Não é a vontade dessa noite, quando a promessa começou E o vermelho é tudo o inter, e o vermelho é o que será derrubir Nada vai nos preparar, somos a banda da popular E o governo sempre vou estar, para fora vou apoiar E o vermelho é o que 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 é o E o que é 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 o que é